Opa, opa, opa! Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gameplay com PH. Então vamos para mais um vídeo de Final Fantasy IX. Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, é claro, clica no sininho também e dá uma curtida pra fortalecer. Show de bola? Nós vamos até o final. Nós estamos aqui, ó, chegando em Estogasa, ok? Vamos lá! Ainda estamos indo atrás de Kuja. Tá aí, Estogasa. Vamos lá. Aqui nós temos só a entrada mesmo. Partiu, partiu a entrada, partiu. Chegamos. E vou estar traduzindo pra vocês, já é de praxe aqui no canal, eu estar traduzindo jogos de RPG com vocês. O que vocês querem? Isso é um lugar sagrado. Tá? Fiquem quietos. Hum. Ah, então parece que são outros que tem chapéu de pontudo, né? A mesma coisa. Ô senhor, cara, o que você falou, cara? A gente não vê nem um amigo dele, assim. Você não viu nenhum cara parecido com ele, um amigo parecido com ele ao redor daqui? Que atrevimento! Eu sou o príncipe. Não, sou o príncipe, não, eu sou o mago, né? De Estogasa, esse lugar é sagrado. Cuide da sua língua, criança. Me diga, me diga o que eu quero saber. Eles levaram a garota com eles? A vida da minha amiga tá em perigo. Me diga, me diga se você sabe de alguma coisa agora. As nossas vidas são iguais. E as vidas retornam para as estrelas. Que viagem, hein? Passando pelo caminho das almas. Para a ilha brilhante, Mary Island, que nós vamos encontrar depois, né? O que você tá falando, cara? Uns magos passaram por aqui e levaram a garota? Era nossa amiga, cara. Você não viu nenhum mago passando por aqui, não? Me diz. Eu acabei de ver ele. Entretanto, eles não estavam fazendo nada errado. Nossa, passaram vários deles. Parecia um... Um exército de magos. Eles passaram direto para Mount Gullud. Sem nem olhar pra mim. Mount Gullud? É, um vulcão enorme. Tá extinto há muito tempo. A lenda diz que... Que a raça... Existe uma raça de pessoas que vivem nas cavernas. Mas isso é muito tempo atrás. Nenhum mortal conseguiu ir tão fundo e conseguiu voltar misteriosamente. Eles passaram por mim e foram para Mount Gullud. E... E a garota? Ah, sim. Tinha um dos magos que você tava carregando a garota também. Ah, pode ser a Eiko. Nossa, agora a gente tem que ir para Mount Gullud. Pronto. Tradição rápida. Vamos aqui para a direita primeiro. Nós temos aqui... Opa! Desci a tela aqui. Deixa eu subir novamente. Aí, nós temos um shopping aqui. Tá? E esse shopping é muito importante porque tem armas novas, galera. Então, equipa o máximo possível de armas aí que você puder. Lembrando que é extremamente interessante você... Upar antes, é claro, né? Upar antes de estar aqui. Vou comprar aqui toda arma que eu não tenho. Vou comprá-la, é claro, né? Octagon Road é interessantíssimo. Porque ela tem elementos de Firaga, Blizzaga e Tundaga. Ou seja, o terceiro High, né? De níveis de magia para... Para magos, né? Octagon Road. E ela absorve Wind, elementos Wind, que vai ser extremamente interessante para a gente ir lá na frente com os inimigos que nós iremos enfrentar. Então, assim, eu acho legal você colocar o Vivi no seu grupo. Para ele dar esse up na galera. Jade, vou comprar mais um. Red. Vou comprar os três aqui que é preciso. Judô. Vou comprar os dois. Gold. Tem que comprar dois. Porque são duas armaduras aí. Dois cavaleiros do nosso grupo. Hypotion. Meu Deus, eu não tenho o Hypotion mais não. Fenix Doll, só seis. Vou comprar pelo menos quatorze. Porque eu não preciso comprar mais depois. Magic Tag. Eu gosto de sempre colocar cinco de cada item. Para evitar problemas. Pronto. Mais um aqui. Pronto. É isso aí. Feito isso, galera. Se equipa. Obrigado. Vem de novo. Ah, é, né? Gastou o dinheiro, né? Aqui, ó. Já equipa aqui o Zidane. Ó, o Zolin Shape. Ela não está aceitando, né? Legal. Então, eu vou continuar com o Angel Blast mesmo. Que eu ganhei. Não está aceitando. Ele, ele é, ele é, ele é. O ataque é menor, né? Então, eu não vou utilizar. Ó, aí. Beleza. Judô. Deixei ele aqui que o Roberto tem também no meu caso aqui. A Garnet ainda tem que terminar algumas coisinhas para pegar o Azura World. Vamos ver aqui se ela pega aqui o Red Hat. Red Hat. Ah, ah. Aumenta os elementos de fogo. Ice. Se você tiver alguma coisa que ajuda contra o Element Wind, é bom você colocar, né? Vou colocar aqui a Lamentiária, ó. Porque ela reduz o Element Wind em 50%. É necessaríssimo isso aqui, mais pra frente. Mas eu vou testar primeiro se ela aguenta. Dark Metro aqui pra gente pegar o Odin. Ah, e meu querido Vivizão. Tá aí, ó. Firaga, Blisaga e Tundaga. E ainda absorve os elementos. Então, o Viviz vai ser fundamental na nossa viagem ali, ó, nesse vulcão aí. Red Hat. Lembrando da destruição linda com esse Red Hat, né? Taya Gear. Beleza. Promise. Ok. E aqui também. Ok. Eu peguei um ar. Espera aí, eu peguei. Peguei. Cyber Falk. Beleza. Show. Counter. Pronto. Ok. Simbora. Tem alguma coisa aqui atrás? Não, né? Acho que tem. Aqui. Wind edge. Perfeito. Vamos dar a volta. Simbora. Feito isso, equipou todo mundo. Vai ao norte aqui. Suba. Nós temos esse momento aqui. Nós temos aqui um... Um altar, né? Que vai mostrar pra gente o Shimmer Island. Olha lá. Nós iremos lá ainda, hein? Aliás, ali vai ser muito revelador, hein? Aí nós temos o Mog aqui. Lembrando que se encontrou o Mog, use o Mog Net, tá? Encontrou o Mog, use o Mog Net duas vezes, no mínimo. Aí, ó. Show de bola. Tá? Ok. Massa. Perfeito. Pronto. Salve o seu game. E partiu... Mount Gullick. E essa caverna monstruosa aí. Vou salvar o jogo já que eu volto. Jogo salvo. Partiu direita. Vamos aqui seguir o caminho reto. Sem bifurcações. Pra Mount Gullick. Eu acho que é isso o nome tradução. É Mount Gullick. Eu vou usar Mount Gullick. Aqui é o seguinte. É um local chatinho. Tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Assim que você chegar... Tá? Tente ir pra esquerda. Automáticamente pra esquerda. E observa os cantinhos, ó. Cada cantinho dessas casas. Você pode encontrar alguma coisinha, tá? Eu encontrei o 9 mil conto aqui. Oh! Esses 9 mil reais. Se fosse de reais, né? E várias informações são espalhadas pelo ambiente, né? Ou seja, pra você ficar ligado nessas informações. Mas eu vou traduzir pra vocês. Aqui, ó. Também, ó. Peguei um hétero aqui. Acho que aqui não tem nada, né? É, ok. Pra esquerda. Pronto. Vamos descer aqui. A escadinha. Aí nós encontramos aqui... Aqui, ó. No cantinho. Um redhead. Acabei de comprar, né? Acabamos de comprar. Ganhamos um. Por isso que eu comprei três. Comprei três. Pronto. Aí voltamos. Opa. Tem uma parada aqui. Não. É esse cara. Ok. Acabei de comprar três. Mais um. Quatro. Pronto. Fechou pro grupo todo. Desceu. Direita. Direita novamente. Aí. Aqui fica silencioso aqui, hein? Opa. Olha. Alguém passou aí, hein? Estranho. Estranho. Pronto. Direita novamente. Agora daqui é o seguinte. A gente pode descer aqui ou ir pra direita. Vamos pra direita primeiro, tá? Porque não vamos encontrar a parada aqui. Aqui, ó. Gol de arpen. Perfeito. Uma peça de equipamento pra gente. Nossa armadura. Prontinho. Feito isso. Volta. Aqui também. Aqui também. Aqui. Aê. Ah, tá. As informações. Beleza. Desceu. Nós descemos aqui. Prontinho. Vamos pra direita. Esquerda, perdão. Novamente. Esquerda. Aqui eu tenho um detalhe. Tem dois caminhos aqui. Um aqui na frente do Zidane aí. Essa entradinha, essa portinha. E a esquerda também é um local, tá, gente? Ó. A esquerda é um local. Olha só. E pra cima também era outro local. Tem que ficar ligado. Demos meio. Perfeito. Vamos pegar mais umas coisinhas aqui. Larga. Aí. Ficou preso o Zidane. Mais informações. E essa é a informação mais importante que a gente pode ter. Ele tá dizendo pra gente puxar a cordinha três vezes. Tá? Então essa é a informação que a gente deve ter pra fazer um esquema mais na frente. Agora sim. Vamos subir ao norte. Aí nós encontramos o Mog ali. É até legal encontrar esse Mog porque é extremamente necessário que a gente salve o game mesmo. Se você não se sentir confiável e seu nível não tiver na média de 40, ó. 35. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó. 29, 35. É um nível bom. Tá? Lembrando que tome por precaução elementos Windy. Tá, gente? Olha aqui, ó. Proteção contra elementos Windy, ó. Aqui, Windy 50%. Tá? Ela tá com Green Beret, né? Eu vou colocar aqui, ó. É... Pronto. Lamenty Ar 50%. Ok. O Zidane tá ok. Quem tiver proteção contra elementos Windy, perfeito. Use! Porque um carinha que vai tá ali na frente vai ser chato. Aqui ela... Ela... Como ela... Ela... Ela tá upando ainda? Eu vou deixar ela aí equipada. Ó. Fire Thunder Waiter Damage 50%. Deixa eu ver se eu acho Windy aqui, ó. É... Aqui é... É... Reis... É... No ataque elemental. Ataque não quero. Quero pra defesa. Deixa eu ver se eu acho aqui... Fire Waiter não tem, né? Opa, fala nisso. Aqui, gol... Eu vou equipar gol de Arpen aqui, ó. Perfeito. Shadow. Shadow eu vou usar lá na frente contra o Osmo, hein? Waiter Art. Deixa eu ver se eu encontro aqui Windy. Não tem. Eu acho que vai ser só... Só o Vivi mesmo que vai ter. O Vivi. E se você tiver com o Amarante? O Amarante também tem. Uma armadura elemental de vento, né? Mognet. Encontrou o Mog? Lembre de Mognet. Sempre. Tem o Mog Shop aqui também. Se você quiser comprar mais alguma coisa... Opa. Mais alguma coisinha. Eu já comprei. Salve o seu game porque a batalha à frente é importante, galera. Vou salvar aqui. Jogo salvo. Vamos subir a escadinha. Vamos entrar aqui à direita. Pronto. Aqui é uma área interessante. Se você tá tudo equipadinho, como eu te falei, segue em frente. Você talvez leve um susto agora. Mas, lute com esse carinha aí. Se você tiver Queen no seu grupo, é um ótimo local pra você pegar algumas habilidades, tá? Se você já aproveita, aproveita e já pega habilidades da Queen. Eu vou atacar aqui. Vou atacar ali também. Esse Twister é chato pra caramba. Sempre manter a Garnet. Ou... No caso, só a Garnet. Ou algum tipo de magia de cura sempre. Nos teus personagens. Porque... Ô, bichinho chato. Ó. Sempre use o curandeiro aqui. Porque o negócio é chato, viu? Esse Twister é muito ridículo. Chatinho. Sempre cure a cada turno. Mas, como eu falei pra vocês. Se você tiver armaduras que tem defesa contra elementos Windy. Perfeito. Igual o Vivi. O Vivi, ele não morre de forma alguma pra essas magias de Twister aí. Por quê? Porque ele tá equipado com elementos... Com proteção de elementos Windy, né? Deixa eu ver se eu consigo comer esse cara aqui. Não, ainda tá fraquinho, né? Vou dar mais um ataque nele. Ó, a Degra não conseguiu se concentrar. O chato é isso aí. É embora ela esteja se concentrando. É extremamente recomendável que ela esteja no grupo. Pra se proteger. Pra se proteger. A galera, né? Se proteger e proteger a galera, né? Olha aí, ó. E eu estou sendo razoável nos ataques ainda. Porque eu quero que a Quina coma logo esse cara aí, tá? Olha aí, ó. Vai pegar uma habilidade nova. Ó, ainda tá forte. Beleza. Lá vem o Twister de novo. Vou atacar mais uma vez com o Zidane. E vou dar... Olha. Ah, beleza. A Quina entrou em modo Trance, hein? Agora eu te como nem que tu não queira. Lembrando que a Quina, quando tá em Trance... Ela cozinha de fato. Só no mato do chefão. Mas qualquer inimigo morre na hora. Ah, então a batalha já acabou. A batalha já acabou. Aí, já era. A não ser que alguma coisa aconteça de raro aí, né? Aí! Conseguimos o Twister! Pronto, galera. Feito isso... Vai aparecer mais vezes esse carinha. Mas o que você vai fazer? Agora você já sabe o esquema. Sempre usa esse esquema. De estar sempre se recuperando. Acho que aqui tá ok também. Não tem mais nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Vamos voltar até o meio do caminho de novo. Salve seu game aí, se você quiser, né? Já que você matou o cara lá, né? Volte todo o caminho até chegar ao poço, tá? Chegou no poço. Nós temos esse cara aqui, ó. Onde a gente vai ter que puxar três vezes. Mas não é bom agora. Vamos para a direita primeiro. Para dar um limpo aqui nesse lugar. Primeiro. Aqui tem um Mog aqui embaixo. Toma cuidado. Não esqueça do Mog Net. Aí. Pronto. Sempre falo duas vezes com esses Mogs. Aí. Perfeito. Ok. Show de bola, Mog. Salve seu game sempre. Aqui embaixo tem um Engage. Vamos para a direita. Continua para a direita e sobe aqui. Tranquil X. Aí encontramos essa área aqui que é grande, né? Você vai encontrar alguns itens aqui. Aqui não. Beleza. Aqui no cantinho. Outra plaquinha. Aqui. Beleza. Voltamos aqui no cantinho. Achamos aqui um Gaia Gear. Perfeito. Gaia Gear. Eu acho interessante o Gaia Gear. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê Gaia? Acho que está aqui, né? Gaia Gear. Exatamente. E somente que High Tide. Um excelente hito para a defesa também. Tá? Ele dá osmose, né? Então eu acho que eu vou ter que colocar no Vivi. Ah, o Vivi já tem. Perfeito. Volta tudo. Agora a gente vai pegar uma surpresinha aqui, né? Opa. Aí a surpresinha. Apareceu de novo a cabecinha. Só que dessa vez eu não vou ter piedade. Não vou ter piedade desse rapaz. Vou atacar com tudo. Eu até recomendo você também atacar com tudo. E a rocha. E agora são dois, né? É praticamente um mini chefão esse cara, hein? A rocha ataca com tudo. Vou meter aqui, ó. Blizzaga. Pesado. Vou botar a carne sempre curando a galera para evitar. E vou mandar aqui, ó. Ah, o próprio twist dele não vai funcionar. Vou mandar aquabrate. Aquabrate nesses caras também. Ataca com tudo. Porque esses carinhas, esses dragãozinhos são chatos. Aê. Boa, Vivi. Ó, a Degga não conseguiu se concentrar. Me ajuda, Degga. Me ajuda. Se concentra amanhã. Me ajuda. Isso. Ah, eles são sucessíveis a Dead também, tá, gente? Se você tiver Dead já, ó. Cadê? Eu não tenho... Ah, eu não tenho Dead ainda, ó. Não tenho Dead, tá? Se você tiver Dead nas suas magias aí, use Dead que você mata ele na hora. Lá vem Twister. Acho que vai matar a Garnet, eu acho. Deixa eu preparar aqui. Falei para vocês que eles são chatinhos. Nossa, olha aí, ó. Os bichos são brutos! Twister de novo. Lembrando que eu disse para vocês que é extremamente excelente usar proteção contra a Wind por causa disso aí, ó. Tá? Então, Vivi está de boa. Eu acho que com esse blizzard eu já vou detonar um. Perfeito. Vivi arrebentando. Ó, tem que tomar cuidado com esse dive aí, mas tem 250, tranquilo. Eu vou usar o Vivi para ressuscitar aqui o Zidane, que é o mais rápido. Ele tem auto-hash já, completo. Fenix down. Olha lá, auto-hash voando. Já vou dar aqui um high potion para ele. Se ele conseguir sobreviver, né? Ah, não vai. Ai. Zidane de novo. Nossa, deixa o Zidane quieto. Esse bichinho realmente, ele quer te matar. Não encara esses caras como batalhas normais, tá? Eles querem te matar mesmo. Twister de novo. A casa caiu para mim de novo. Dessa vez... Eu vou matar ele logo. Vou dar um blizzard ali logo para ele sentir o drama aqui logo. Que cara saliente, rapaz. Cabeção. Pronto. Vou matar ele logo aqui, porque o cara não quer deixar o... Eu ressuscitar os outros, cara. Nenhum... Vou tentar ressuscitar os Zidane mais dessa vez. Ressuscitar os Zidane mais dessa vez. Nenhum ataque do cara funciona. Ah, mano. Aê. Deixa eu ficar com o cara, moço. Deixa eu tentar ressuscitar a Dagger agora. Vou tentar, senão já era. Lá do Mogul eu compro mais... Mais Fenix Doll. Olha, e Twister. Ah, não. Que cara safado. Olha. Vou meter Blizzaga. Vou finalizar logo esse negócio. Blizzaga está atirando 4 mil. Por quê? Porque Blizzaga... Tem elementos de gelo. E esse cara... É um cara elemental... De fogo. Tá? Red Dragon. Pelo próprio nome que está dizendo, né? Pronto. Direi esse cara da minha frente. Sai da minha frente. Tive duas baixas aí, galera. Duas baixas. Muito cuidado. Pronto. Duas baixas aí, mas... Vamos resolver isso agora. Vou curar a galera aqui, né? Prontinho. Estou vivo. Estamos vivos. Prontinho, galera. Fazendo tudo isso. Eu vou aqui no Mogul. Eu vou comprar aqui mais. Ah, né? O outro Mogul que tem, né? Beleza. Não tem nada não. Feito tudo isso aqui, ó. Ó. Como a carta diz... A carta não. Aquela informaçãozinha lá do... A cartinha, né? A cartinha de informação que tinha na outra casinha. Puxe para baixo três vezes. Lá estava falando, né? Então, uma... Duas... Três. Pronto. Aí, desce. Perfeito. E a gente desce, né? Claro. Descemos até aqui. Outra surpresinha. A gente não ficou livre desse cara ainda. Mais dois Red Dragons. Ataque com tudo. Aquabrat. Ataque. Blizzaga. Eu vou dar Blizzaga só em um. Ô, mas machuca! Aquabrat. Acho que vai dar um danozinho legal. Ó, tirou dois mil de um, né? É, pelo menos detonou um ali. Não era para dar Miss, não, né, cara? Mas... Olha lá, vem o Twister. Ô, Twister! Que magiazinha abençoada essa aí, viu? Toma. Bora, Vivi! Nossa, ainda não deitou ainda. Aê, Garnet! Me ajuda! Boa! Vivi, Br... Eita! Vivi não pode usar Brizzaga, né? É o seguinte, eu vou usar Brizzara. Chupa! Aquabrat. Me ajuda. Me ajuda, Garnet. Me ajuda. Derrubou um, derrubou um, vai! Aê, dois mil, dois mil batida, hein? Interessante, hein? Dois mil fixo. Lá, vem o Twister. Acho que o Zidane rodou, hein? O Zidane agora rodou. Olha aí. Ah, magiazinha abençoada. Deixa eu já recuperar o Zidane aqui. E um vai deitar. Aê. Vou dar um Eta aqui por viver, senão ele não faz mais nada. Aqui cura pro Zidane. Nossa, o cara atacou justamente o Zidane. Boa, Zidane! Deu Miss! Nossa, o cara atacou justamente o Zidane, velho. Ah, não. Vá-se pra lá. Deixa eu finalizar aqui com o Zidane logo. Pronto. Finaliza Zidane. É, Vivi. Ah, Vivi é um dos poucos caras que eu não tiro do meu grupo, porque as magias são excelentes. Beleza. Onze mil de experiência também. Ótimas experiências. Chegando aqui... Deixa eu dar uma voltinha aqui. Acho que não tem nada, né? Pronto. Não, volta. Acabei de descer, cara. Pra esquerda. E vamos seguir no jogo. Zidane e a Eiko. Curta dos magos também. Eiko, eles estão fazendo a magia de extração. A mesma tentativa de extração da Garnet, eles estão fazendo agora com a Eiko. As mesmas frases que eles utilizaram lá no início do gameplay, tentando extrair as magias da Garnet. Conseguiram, né? E agora estão fazendo com a Eiko. A hora chegou. A hora é agora. Mas eles não vão conseguir. Não vão ficar pé da vida. A Garnet viu que era a mesma coisa que estava fazendo com ela. Achou extremamente estranho. Espera, Deg. Espera. Ixi, ela gritou feia ali. Ainda bem que ela não falou. Eu sei, mas eu sei como é que você se sente. Vamos lá, galera. Vamos lá. É, deu certo não. Falhou de novo. O que foi que a gente errou? Eu não errei não, foi você. Nós erramos. A verdade, você fala? Esses palhares são Zé demais. Vocês dois, calem a boca. É nossa culpa, é nossa culpa. Eu disse, cala a boca. Eu não quero ouvir suas desculpas. Eu sinto poder saindo sobre ela. Continua a extração. A gente não vai continuar, cara. A gente vai acabar tirando a vida dela. Ela tem pouca idade para tirar esses Eudelons dela. Essas invocações dela. Vocês dois ainda não sacaram, não. Eu preciso da invocação mais poderosa do que o Alexandre. Que é o Alexandre. E a invocação tem o poder para detonar Garland. Os poderes deles são incríveis. A gente não pode nem chegar perto. A gente tem que destruir ele antes de o plano da Terra ser ativado. Ou a minha alma não estará comigo mesmo. Aí é uma frase que eu tenho que parar um pouquinho para citar para vocês. Para você que entendeu o contexto de Final Fantasy IX. Ele já dá umas pontadas aí. Cuja, de certa forma, é o antagonista do game. Mas ele quer, de alguma forma, possuir todas as invocações para algo. A gente não sabia para que era. Talvez destruição do mundo, da Terra, etc. Só que ele cita a Terra aí. Terra não é a Terra que é o nome do planeta de Final Fantasy IX. O nome do planeta de Final Fantasy IX é Gaia. Então ele cita Terra. Aí fica meio confuso. Como Terra ou Gaia? Terra é um planeta e Gaia é outro planeta. Nós estamos agora em Gaia. E está citando antes que Terra seja ativada. Ou seja, lá na frente nós vamos perceber que Terra e Gaia têm similaridades. São dois planetas diferentes, mas têm similaridades. E ele quer fazer isso antes que o plano da Terra seja ativada. Então a gente vai entender lá na frente por que tem o planeta Terra e por que tem o planeta Gaia. E por que a alma do Cuja vai sumir, né? Quem? Quem desliga quem vai morrer, quem vai viver? Eu quero a invocação. Opa! Aí o Mox saiu. Culpa, culpa! Ah, agora eles vão descobrir. Por que que não estava dando certo? De onde você veio? Ah, sai da nossa frente. Sim, mas sim, o mestre, mestre, mestre. Então. O Mox está impedindo a extração. Aí o Mox está peidado ali, ó. É por isso que está causando a falha. Mata esse verme. A gente está perdendo tempo. Culpa! Mox? Não, Mox. Fica atrás de mim. Mox? O que foi? Eiko. Obrigado por tudo. Ó! Lá vem, hein? O que você está dizendo? Não se preocupe comigo. Eu sempre estarei com você. Culpa. Olha aí, hein? Mox! Por aqui! Uou! Revelações, revelações. E o Mox se transformou, hein? E agora? O que será? O que será? Suspense, hein? O Mox vai ajudar alguém, hein? E o Mox se digitransforma, hein? Eiko, usa Terra Homem. Ok. E você não mexe nessa batalha por enquanto, né? É uma batalha automática. Terra Homem. Então, o Mox pediu para ela usar essa invocação. Que, na verdade, o Mox é uma invocação. Olha que interessante. Oh! Olha o... E o Mox se transformou, velho. Oh, louco! O que é isso? Oh! O que é isso? Pancada, hein? Deitou. O Mox evoluiu. Eu quero ficar do seu lado, Eiko. E me tornei um Mox. Eu queria ficar do seu lado e me tornei um Mox. Não se preocupe. Eu sempre vou estar observando você. É isso aí, cara. O Mox é um Mox pesado, hein? Hã? Todo mundo se assustou agora. Tá tudo bem, Eiko? Eu tô bem. O Mox me salvou. Eu nunca imaginaria que o Mox era uma invocação. Ele sempre estava comigo. Como o Mox. Mesmo quando... Mesmo quando eu estava fraco. Estava ruim. Ele veio pra me proteger. Você... Ele veio pra... Pra ele... Ela veio pra me proteger, né? Ah, então isso foi isso que aconteceu. Opa! Ó! Aê! Mox Ribbon. Ou seja, o laço de Mox. E pra quem já sabe, o Ribbon é um acessório na série Final Fantasy que traz o Mox, né? Mox. Receba o Ribbon. Tudo bem, Eiko? A Mox sempre vai estar olhando pra você. Alright! Ah, então como é que... Hã? O Mox então é em transe? Cool já! Então... Ah! A erupção de um anjo com as coisas ao redor. Então completamente se tornou um completo anjo, né? Em transe, né? Em transe para ser um completo anjo. Isso não é vontade de se viver, né? Ou é o desejo de proteger o outro? Ê, rapaz! Eu tô aqui! Hello! Isso significa que a necessidade... Ah, ah, ah! É preciso a força de uma alma poderosa. A alma poderosa do qual eu não tenho. Pera aí, então... Ele tá viajando, Kujic. Ah, então eu posso encontrar aqui? Ah, haha! O que você tá viajando aí, Kujic? Eu terminei por aqui já. Ei, espera um minuto! Opa! Vivi, cuidado! Não se preocupem. Eu escutei esses gêmeos aqui. Eles estão prontos para o show. Sem problema. Agora eles não são gêmeos mais. E os magos? Não, Vivi! É muito perigoso! Opa! Então, o Kujic percebeu... Fizeram até alguma coisa errada. A gente vai ter que detonar ele. O Kujic percebeu que dando up na alma... Pode sentar em Trance. Então, ele deu esse up nos dois gêmeos... Que vão se transformar em Mute-Gemonic. Mute... Melt-Demony. Melt-Demony. Que é esse bruto aí que tá aparecendo aí. Batalha teoricamente de boa. Nós temos que tomar cuidado. Com algumas características de... Deixa eu botar aqui, ó. Aqua-Breat. Zidane roubando, claro. Aqui curando a galera. E a Echo dessa vez... Eu vou botar ela pra roxar o Fenrir aqui, ó. Pra atacar também. Se não me engano, nós temos que tomar cuidado com o Poison. Miss, nossa! Poison é chatinho. Ó, Gold Yard, perfeito. Eu já vou curando a galera inteira. Vou botar outra coisa aqui, vai ficar legal. Pumping Head. Deixa eu ver. Não, Night, Sleep. Ah, vou botar o Twister, né? Acabei de ganhar o Twister. Manda o Twister nesse povo. Ó, ele tem proteção. Ó. Proteção não. Ele joga Venom, né? Chatíssimo pra caramba. Deixa eu botar aqui, ó. Ele não tem o Ezuna ainda, né? Perfeito. Não tem o Ezuna. Eu vou usar um remédio aqui. Na verdade, um Tidoro. Um Tidoro pra tirar o veneno ali da Eiko. Que é isso? Nossa, ele mandou vírus na galera. Mandar recuperar a galera no máximo aqui. Cura de novo. Tem que curar muito, muito, muito essa batalha. Muito. Ainda bem que eu tenho duas curandeiras aí. Tá aí. Isso. Sempre curando fortemente. Só que eu não ataquei esse turno, né? Venho aqui. Vamos atacar. Vamos atacar, galera. Twister. Eu nem vi quanto que tirou o Twister, né? Deixa eu ver aqui. Vamos mandar Odin na batalha, hein? Vamos mandar Odin na batalha pela primeira vez. Vou roxar, vou roxar. Pio. Pio na galera inteira. Que é isso? Zidane em Trance. Zidane em Trance já sabe, né? Que casa caiu. Vou usar as magias do Zidane pra detonar logo. Ó, não pude roubar nada. Quando vocês estão curtindo aí, eu vou colocar aqui Great Letter, último limite ou especial do Zidane. Nossa, que magia ridícula. Invocação ridícula. Me ajuda, Eiko. Zantetsuken. Lá vem Odin. Se não mata, né? É pelo menos porque gerar um danozinho, né? Porra, dá-me isso. Ah, não. Era pra dar pelo menos um danozinho. Eu pensei que dava um dano, pelo menos. White Wind na galera. É, foi bom ver o Odin, mas... Vamos lá, Zidane. Acaba com esse negócio. Asas. Boa, Zidane. O que é isso? Nove mil. E vou dar outro logo pra finalizar. Isso. Cura na galera. Eu estou usando muito cura, galera, porque ele pode jogar veneno. Pode me atrapalhar aí. Lá vai. Toma. Tchau. Aê. Boa, Zidane. Não peguei todos os itens, mas... Tentei. Onze de AP, mas todo mundo ficou com vacina. Eu não quis me preocupar com vacina, mas tudo bem. E aí? Qual a ideia de vocês? Vivi, cadê Cuja? Ele saiu. Vivi. Tá todo mundo sabia que ele tava mentindo. Mas mesmo assim, ele tava seguindo ele. Ele disse que a... Que a... A extração da vida não pode ser estendida. E todo mundo foi tolo em seguir, em acreditar nisso. O quê? Cuja disse o quê? Me desculpe. Por tudo que a gente fez. Você não tem que se desculpar, não. Cadê os outros? Eles estão em choque em ouvir. Eles estão lá fora. E Dani, o que eu preciso dizer pra eles? Me ver. Me ver onde é que você vai. Eu tenho que sentar com eles. Que bastardo quando eu colocar a minha mão nele. Me perdoe. Tem alguém aqui? Opa, peraí. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Revelações, revelações. Hum... Quem é? Quem? Quem poderia ser? Depois que o Cuja se foi. Ei, peraí, Lady. Peraí, senhora. Vocês detonaram ele? Eu não sei quem você é, mas eu tenho minha gratidão. Hum? Essa é a princesa Galet? É você? Quanto tempo a gente não vê? Não se via? Eu não vejo você por anos. Como você cresceu? O que que trouxe você aqui nesse lugar detonado? Quem é essa senhora? Ela é amiga de vocês? Ah, minha querida. Finalmente eu te encontrei. Olha, galera. Essa é a rainha de Lindblum. Esposa do Cid. Eu não lembro ter casado com um sapo. Sou eu, Cid. Eu sei que é você. Volte pro castelo e retorne e me deixe voltar àquilo que eu sou. Me desculpe. Meu copo de açúcar. Mas eu tive que me render. Ah, eu tive que entregar só a aeronave favorita para um cara chamado Cuja. Esqueça ele. Vai tudo ficar bem. Ô, meu sapinho lindo. Então, você conhece Cuja. Então, vou fazer ele pagar. Me diga tudo sobre ele. Muito bem, minha querida. Eu vou contar tudo lá em Lindblum. Pronto. Voltamos pra Lindblum. Conta a história. Conte, conte. O Cuja não te tocou. Tocou. A soma está cheia de ódio. Eu estava tentando me enganar. Eu deixei ele falar o tempo todo. Como assim? O quê? Ele tinha um plano pra mim. Ele nem me perguntava nada. Era o desejo dele. Mas quando ele estava falando. Era como se tivesse um pesadelo. O que foi que ele falou? Ele não é desse mundo. Ele disse que usa esse mundo pra adquirir mais poder destrutivo. Ele estava falando que o H.D. 1 é parte do processo. Eu preciso contar isso pro Zidane. É uma informação importante. E eu acredito que a minha abdução não era parte do plano dele. Ele é um narcisista, mas... Mas pelo menos ele não é um... Um Zé com você. Eita, você atacou na hora que mais dói, hein? Me desculpe sobre isso. Mas eu risquei minha vida pra te resgatar. Ah, verdade? Você tem certeza que você vai voltar pro H.D. 1? Eu não tô mentindo. Me desculpa. Por favor, me traz de volta. Eu tô... E eu tô... Eu acho chato ser um Ogloby ou um sapo. Eu não vou mentir pra você nunca mais. Eu prometo. Essas palavras podem ser confiáveis. Eu não vou mentir, moço. Eu juro pelo nome do meu pai. Tudo bem. Eu vou trazer você de volta. Então, revelações. Pra quem não conhece quem é... Pra quem não conhece quem é o nosso querido Cid, vai saber agora. Nunca mais me engane de novo. Eu sei. Me traz de volta. Não, não, não. Me traz de volta. Tudo bem, tudo bem. Ah, finalmente eu sou humano de novo. Tá aí o Cidão aí, ó. Ah, agora eu vou me concentrar pra construir do H3. Hã? Eita, olha a tua mulher do teu lado aí. Tu prometeu, cara. Droga. Eu tenho que parar com isso. Fica só trabalhando, rapaz. Não confia com a tua mulher, rapaz. Me desculpa por tudo, Hilda. Hum. Fez o que é o certo, jovem. Zidane? Princesa Degar? Senhor Zidane? Você tá se chamando de senhor Zidane? Senhor Zidane, por favor, se levante. Eu pensei que era um sonho. E aí? A senhora Hilda está esperando que é uma reunião com você. Vá para a sala de conferências. Ah, ok. Eu não posso... Eu pensei que era só... Eu não posso nem sonhar, mas nem um pouquinho a mais. Hã? Não é nada, não. Não se preocupe, não. Prontinho, galera. O seguinte, antes da gente ir para a sala de conferência, eu vou mandar um save aqui. E já, claro, agradecer por ter ficado até aqui, por ter assistido até aqui. E vou encerrar o vídeo por aqui. Mas não se esquece, se você é novo no canal, gostou, cara? Se inscreve. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E dá uma curtida também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de Final Fantasy IX. Tá chegando o fim, hein? Simbora! Fui! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto